Oi pessoal, vocês estão vendo aí mais uma operação da Lava Jato agora pra pegar os auditores da Receita Federal que investigavam pra quem? Pra Lava Jato. E eles não só investigavam, eles achacavam as pessoas que estavam sendo investigadas pra pegar dinheiro, chantagear e enfim, enriquecer. Esse era o objetivo desses auditores da Receita Federal. Agora a casa caiu pra eles. Mas a casa tá caindo é pra Lava Jato inteira. Pega a operação Vaza Jato do Intercept, que tá mostrando os diálogos criminosos de manipulação de provas, manipulação de julgamentos feitos pelo Dallagnol e pelo Sérgio Moro. Você pega depois o livro do Janot, com um monte de revelações, inclusive de operações que eles combinaram irregularmente, de decisões que eles tomaram à revelia do STF, como querer enquadrar o Lula em lavagem de dinheiro. Tudo com o objetivo do quê? Perseguir o Lula. Eles chegaram inclusive a tentar manipular a ordem das investigações pra apressar o processo contra Lula. Não tem jeito, minha gente. Essa operação tem que ser desmontada. E mais do que isso, Lula tem que ser libertado imediatamente. Porque a cada dia que passa, fica evidente que ele é vítima de um crime de perseguição política pra evitar que ele ganhasse eleição, voltasse a governar o Brasil e colocarem na cadeira de presidente esse Bolsonaro que não sabe o que tá fazendo. Aliás, sabe muito bem. Tá destruindo o Brasil, acabando com conquistas e com as nossas riquezas. Um abraço, um bom dia a todos.